MESSAGEM DO DIA Bom dia, uma ótima manhã para você aí do outro lado, do outro lado do rádio, mas sempre junto conosco e agora também em mais uma Mensagem do Dia. Mensagem do dia de hoje que chega ao seu lar, à sua casa, ao seu trabalho, onde quer que você esteja, te fazendo uma pergunta. Como você vem lidando com os julgamentos? Antes de mais nada, a nossa Mensagem do Dia de hoje não se trata de um puxão de orelhas àqueles que fazem da vida um verdadeiro tribunal e gostam de julgar as pessoas. Ou talvez seja assim, por que não? Meu amigo, minha amiga aí do outro lado, eu começo a Mensagem do Dia de hoje lembrando e te informando que eu tenho uma coisa muito importante para falar. Você não é o centro do universo. Desculpe, mas você não é tão importante quanto você acha que é. Eu sei que não é agradável de forma alguma ouvir isso num começo de manhã, mas é a mais pura verdade. Olha, eu realmente gostaria que você entendesse isso para não se deixar paralisar em função das críticas e julgamentos dos outros. Até porque esses julgamentos e críticas podem simplesmente nem existir. Em algum momento da vida, você entenderá que temer o julgamento dos outros é dar moe em ponto de faca. Não se anule ou se diminua em função do que você vem a achar que os outros podem pensar ou falar ao seu respeito de deixar de ser quem você é e de fazer coisas que julgue serem significativas e importantes para você sem levar em conta, nem por um momento, que a maioria das pessoas não está nem aí para o que você está fazendo ou deixando de fazer com a sua vida. Elas, as outras pessoas, têm as próprias vidas e os próprios problemas a resolver. Você não é o centro do mundo. Será que vão falar mesmo de você? Será que você é tão importante assim para ser sempre o assunto preferido dos outros? E se falarem, quem é que está falando? Com que intenção? De que maneira? Quem são esses outros? Preste muita atenção aqui mais uma vez. Quem realmente te ama e se importa com você não vai deixar de te amar e se importar com você porque você fez um comentário desnecessário, porque o seu lançamento não vendeu nada ou porque você resolveu, que precisa, fazer uma transição de carreira agora, muitas vezes vindo a ocupar um cargo inferior àquele que você ocupava anteriormente. Quem se importa realmente com você não vai se importar com nada disso. A preocupação e as opiniões de quem nos ama são inerentes a qualquer processo de escolha, mas é autorresponsabilidade quem vai guiar o seu caminho. Alta responsabilidade, meu amigo. A pior coisa que você pode fazer na vida é culpar os outros por decisões que, no fim das contas, foi você quem tomou. A verdade é que quem mais sente medo de ser julgado e criticado pelas outras pessoas é quem mais julga e critica os outros e até mesmo a si mesmo também. Já reparou? Sei disso porque já fui assim. Em algum momento de nossas vidas, talvez por imaturidade ou até mesmo pela falta de autoconhecimento, já agimos assim todos nós. Há estudos embasados que nos mostram que somos como espelhos. O que eu tanto critico em você é o que mais eu preciso trabalhar em mim e talvez seja meu pior defeito. Quando você muda o seu olhar julgador, as coisas começam a mudar para você. Então, pare de se preocupar com a grama do vizinho para cuidar da sua. Deixe de julgar os pensamentos e atitudes dos outros para focar em coisas mais importantes da sua vida. Que tal, que tal a partir de hoje, você aí do outro lado do rádio viver uma nova experiência? A experiência do julgamento zero. Em vez de censurar outras pessoas, censure o seu julgamento e mantenha vivo e verdadeiro em seu íntimo o desejo de não julgar os outros. Mas é possível eu não me importar tanto com tudo que dizem ao meu respeito? Se eu não me importo com absolutamente nada que dizem ao meu respeito, seria isso possível? Mente quem diz que não. Somos seres humanos, mas verdadeiramente preste atenção. Quem está ocupado com a própria vida não tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros a ponto de ter condições reais de julgar e criticar alguma coisa. Concorda? E é assim, sem julgamentos, que encerramos a nossa mensagem do dia de hoje. Experimente nas próximas horas abrir mão do seu poder de julgamento. Nós da mensagem do dia desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia. Mensagem do dia. Zé por FM.